Uma gravação inédita do escritor e poeta Mário de Andrade foi divulgada pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A gravação de 1940 foi encontrada em um disco de alumínio na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. O autor de Makunaíma canta Toca Zumba, que é um canto de negros brasileiros do tempo da abolição. É com esse registro raro, do lado do cantor, do grande poeta do modernismo, que a gente se despede hoje. Uma ótima tarde pra você. Nossa gente já tá livre, só trabalha se quiser, sim senhor. Toca Zumba, 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 toca Zumba, Zumba, vamos ter o nosso casa e também nosso mulher, sim senhor. Gospeto Nunca Mais Apanhará De Bacalhau Nossa Gente Já Tá Lido, Só Trabalhase, Se Quiser... Vamos Ter Nosso Cábear e Nosso Mulher... Gospeto Nunca Mais Apanhará de Bacalhau Gospeto Nunca Mais Apanhará De Bacalhau Nosso rei é libera Tocca zumba 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 Tocca zumba zumba zumba